Te amo, Jesus! Te amo, Jesus! Te amo, Jesus! Amém. Quero deslocar a face, te beijar, te abraçar, te dizer, te amo, 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 te amo. Amém. Dia, 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 eu já chego a ti, Jesus, ao teu amor, ao teu carinho, ao teu amor. Dia, 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 eu já chego a ti, Jesus, que é cada vasco, se tu não pertença, te amo mais, mais, mais. Eu sou capaz de te deixar, te agradar e te dizer que amo, eu te amo, Jesus. Eu sou capaz de te deixar, te agradar e te dizer que eu te amo, eu te amo, Jesus. 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 Eu te amo, Jesus.